Cober, cober! Vamos cortar aqui também ou não? Não. Cober, de cober! Cober, de cober! Cuente ele agora! Claro! Está mandando aí? Pode ir? Ok! Té! Só invitar-te a tomar um té Te detengo E não te detengo Té com miel E se te dou miel Té! Te daré Todo en ese té Té con canela Té con tenta Só te invito A tomar um té Ves en mi taza Ves en mis manos Ves desde el fondo El abraço Cada vez me ver En tu abraço Cada vez me ver Té! Té! Só invitar-te a tomar um té Té! 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 De andar, de delivianos, de encontrarme en tu abrazo En tu abrazo, se posa mariposa En tu abrazo, se posa mariposa En tu abrazo, se posa mariposa